Quer aprender a fazer essas deliciosas cebolas douradas na airfryer? Assista até o final! Chega na churrascaria, no boteco, gosta daquela cebola cozida na brasa, né? Chega em casa, olha para as cebolas, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou lhe ensinar agora para a gente fazer na airfryer. Prático, fica super saborosa. Recomendo, direto à receita, vamos lá! Vou fazer com quatro cebolas, tá? Como é que a gente faz? Corta aqui as pontas. Nós vamos tirar essa primeira capa aqui, digamos. Fazer a mesma coisa aqui com as outras. Tem uma técnica, tá? Assista até o final, porque tudo na gastronomia tem sua técnica, por mais simples que seja. E às vezes o simples é mais difícil ainda do que outras técnicas. Vamos lá! Vou tirar em todas elas, tá? E aí eu continuo para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Essa daqui tá, digamos, com um defeitozinho. Eu vou cortar, não tem problema. O que é que eu faço agora? Posso dar uma lavada, não tem problema nenhum. Vou limpar isso aqui e mostro para vocês como é que a gente vai fazer para colocar na airfryer. Como é que eu vou fazer? Vou colocar elas nesse sentido aqui. Vou colocar mais um aqui. Porque eu não quero que fique nada aberto, tá? Bem fechado. Praticamente igual quando a gente coloca em churrasqueira, né? Na churrasqueira. Geralmente a gente faz o papel laminado e joga dentro da churrasqueira em uma parte de maior calor. Então eu vou colocar aqui dentro. Por enquanto não vai tempero nenhum, tá? Vou colocar aqui. Vou deixar a 180 graus, 20 minutos. Aí eu mostro para vocês como é que é a finalização para elas ficarem douradas, né? Macias, saborosas, já adocicadas. Como a gente está gravando, é vápido e vúpido. 40 minutos depois. Está faltando 30 segundos. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Cuidado para não se queimar com o vapor quente que pode sair aqui. Como é que a gente vai finalizar? Aqui mesmo, certo? A gente vai dar essas dobras aqui. Aqui. A gente vai abrir elas um pouquinho. Agora é a hora de temperar. O tempero que você quiser. Se quiser colocar só sal e pimenta, você coloca. Eu vou colocar uma páprica picante com lemon pepper. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos levar novamente para a airfryer. Já que está aberta, 10, 15 minutos é mais do que suficiente, tá? Azeite. E sal. Não vou colocar pimenta, porque essa páprica já é picante, né? Sal a gosto. A gente vai colocar novamente aqui, tá? De 10 a 15 minutos. Mostro para vocês. Quem ainda não se inscreveu, aproveita. A hora é essa. Se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Dê o like. O like é que faz o canal crescer. Já tem mais de 100 mil inscritos. Quase 300 vídeos. De repente, você que está assistindo agora, já pode ter 150 mil, 200 mil inscritos. Já pode ter mais de 300 vídeos. Nós estamos gravando no início do ano de 2024. Ok? 15 minutos. Mostro para vocês. 15 minutos depois. Estava faltando uns 30 segundos. Veja que delícia. Com certeza, né? Vou experimentar. Pronto. Vamos lá, pessoal. Pegar as nossas cebolas. Para quem gosta, isso aqui fica bom demais. Mas quem ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Compartilhe, né? Com seus amigos. Dê o like. O like é que faz o canal crescer, tá? E divulgue o canal com seus amigos. Esse azeitezinho aqui, a gente vai perder? Claro que não, né? Eu vou tentar pegar aqui. E jogar aqui por cima. Pessoal, tá aqui mais uma receita da série Receitas na Air Fryer. Vamos lá experimentar, pessoal. Pegar um pedaço aqui. E... Esse temperozinho faz toda a diferença. Agora é opcional, né? Se você quiser colocar um pouco mais de sal, tá doce. Bem doce. Aí você vem... É a gosto. Coloca um pouco mais de sal. Pimenta não, porque essa páprica já é picante, tá? Ah, eu não gosto nada de pimenta. Então não usa essa páprica picante. O que é que fica show essas cebolas? Com o quê, Rafaela? Com a deliciosa bisteca. Ah, não sabe fazer? Assiste o vídeo na Air Fryer, tá? Então a gente pode colocar as nossas cebolas. Pessoal, mais uma receita, né? Mais dicas aqui no canal. As nossas cebolas douradas. Fica show. Façam, recomendem. Comentem aqui. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto